O Teu Olhar Brilha o mais lindo luar Fonte de luz Que me fascina Isso é dois Doce canção Fala Pro meu coração Meigas palavras Cheias De amor E paixão Meu maior tesouro Tens o dom de acordar Todos os meus sentidos Tens a inocência De uma flor E a esperteza De um bandido Fruto proibido Que me aquece Me acalma E me alucina Afaga minha alma E determina meu futuro Minha cidade Minha cidade Meu maior tesouro Tens o dom Tens o dom de acordar Todos os meus sentidos Tens a inocência De uma flor E a esperteza De um bandido Eu somos Fruto proibido Bruto proibido Que me aquece E acalma E me alucina Afaga minha alma E determina meu futuro Vem assinar No teu olhar Brilha O mais lindo luar 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 Brilha Brilha